Ora, estamos de volta com o programa Tolerância Zero. Eu vou chamar o nosso repórter, meu amigo Evanil Santana, direto lá do Cefap. Ou ainda está no Cefap já? Evanil, boa tarde, meu irmão. Vem de lá. Ok? Ainda não está pronto? Todos do Tolerância Zero, clima de comoção, Bari, está aqui no Cefap. Boa tarde, Bari, boa tarde a todos do Tolerância Zero, clima de comoção, como já é esperado aqui no Cefap. Muitos amigos do Capitão Oliveira, familiares, enfim, a população de um modo geral veio aqui se despedir para onde foi trazido o corpo depois de passar no velatório. Tem toda uma programação a ser seguida ao longo dessa tarde até o momento do sepultamento que vai acontecer amanhã. O Major Marco Carvalho está aqui com a gente, que representa a comunicação da Polícia Militar. Qual é a programação a respeito do cortejo até o sepultamento, Major? Exato. A Polícia Militar está inutada e gostaríamos de informar que hoje, a partir das 16h30, o Capitão Oliveira, esse guerreiro, estará indo em carro aberto em direção ao local do velório, ali em Piafra, ali no centro da cidade, e amanhã o velório perdurará toda noite, e amanhã de manhã, a partir das 5h, sairemos em direção a Porto da Folha, cidade natal desse guerreiro, do Capitão Oliveira. A previsão de chegada lá é às 8h, imaginamos que às 8h30, no ginásio local de Porto da Folha, nós estaremos fazendo a missa de corpo presente, e após a missa, o sepultamento também na cidade de Porto da Folha. Tem algumas questões ainda dessa programação que faltam ser fechadas, porque a comoção é muito grande, né, Major? Exato, é muito grande, há de se lembrar que ele tem ascendência indígena, então estamos aí em contato com a tribo, o Chocó, que deve fazer uma manifestação na cidade, e algumas outras coisas estão sendo ajustadas, nesse infeliz momento para toda a corporação, que sangra, mas permanece de pé. Obrigado, Major Marco Carvalho, que é o assessor de comunicação da Polícia Militar. Muita gente deve estar querendo saber, isso é mais do que natural, o sobre o andamento das investigações, onde isso vai terminar, não se pode adiantar muita coisa ainda, né, Major? É sim, nós temos aí toda a Polícia Militar, ele além de muito querido, um oficial brilhante, do comandante-geral, soldado mais moderno, pessoal que estava de folga, se prontificou, se apresentou nos locais de serviço, estamos aí no sertão de Sergipe, em comunhão com o pessoal da Polícia de Alagoas, de Pernambuco e da Bahia, trabalhando em cima desse caso, esperamos que brevemente, esperamos dar uma resposta à sociedade, ao povo sergipano, e entregar esses marginais à Barra da Justiça. A grosso modo, embora seja criminal, o que se pode adiantar a respeito das circunstâncias do crime? Ele estava sozinho, estava de folga, estava seguindo para casa, o que a gente pode adiantar nesse sentido? O capitão Oliveira, ele tirou o dia inteiro de serviço naquela região, e ele tinha já reunido o pessoal dele, saindo de serviço durante todo o dia, e já tinha acertado com o seu pessoal para comandar pessoalmente, vejam que homem era esse, uma operação naquela madrugada. Então ele estava saindo de serviço para ir dar um descanso, foi até a casa dos pais, para voltar horas depois para novo serviço. Mas aí foi quando ele foi abordado no meio da estrada? Exatamente, a gente está levantando isso tudo ainda, nós imaginamos que cerca de três veículos fizeram essa emboscada, perseguiram, ele morreu combatendo o crime, morreu atirando, com um fuzil no seu colo ainda, enfim. Tudo isso, essa infeliz situação ocorreu ali naquela região entre Vaca Serrada e Porto da Folha, e como disse, esperamos em breve dar notícias alviçareiras aí, para que nós possamos homenagear mais ainda o capitão Oliveira, entregando esses marginais à justiça. Obrigado, major Marco Carvalho, assessor de comunicação da Polícia Militar, que tem várias autoridades representantes dos Ministérios Públicos Estadual, Federal, inclusive a doutora Livetino, eu posso, por favor, aproveitar a presença dela aqui. É um momento de muita dor, de muita comoção, e a gente está percebendo vários órgãos públicos aqui representados. Que lição, que sensação a gente tem diante de um cenário como esse? Primeiro, é uma sensação aterrorizante para toda a sociedade, né, ver o comandante de um batalhão tão respeitado e tão temido como o da Caatinga. Tem várias operações com ele agora, né, no combate a problemas sanitários, problemas de rua, aquelas coisas, problemas todos, e ela teve um apoio muito grande do capitão Oliveira, juntamente com a Caatinga. E está lá reconhecendo isso, né, Barulho? Está reconhecendo isso, né, é importante. A importância do capitão Oliveira para o sertão Sérgio Pano, né? Isso mesmo. Então, realmente, é de se entristecer o Estado todo, né? É de se parar o Estado num momento desse. Amintas, eu acho o seguinte, que eu peço à população, nós estivermos, qualquer informação é importante. É, qualquer informação segura, não brinquem nas redes sociais, não mandem boatos, mentiras, não. Mas a informação, tem sempre alguém que tem a informação certa, Barulho. Porque ninguém, não existe um crime perfeito. Não existe, e esse, sem dúvida. Vai deixar muitos rastros, e a polícia vai seguir cada rastro desse crime, e vai chegar... Vai chegar, não vai demorar, não, viu? Não vai demorar, não, nós vamos chegar nesses criminosos, nesses fracos. Porque o cara, não é, que faz uma coisa dessas, é um fraco, bicho. É um fuleiro, porra. O cara que não tem coragem de encarar o cara de peito a peito, mata o rapaz sem nem condições de se defender, porra. O que eu acho pior do crime é isso. E onde eles estiverem, a polícia vai buscar. Vai buscar, e se tiver reação, vem no camburão do ML, não tem nem dúvida. A polícia de Pernambuco está se empenhando nisso, a polícia da Bahia, a polícia de Alagoas, né? Todo mundo, inclui o GTA, a peça do GTA está lá desde ontem à noite. Está um trabalho, viu? Evanilson, vem de lá, meu irmão. Mais uma vez, Evanilson lá, já no velório dele, já, viu? Vamos lá. Evanilson, pode vir. Ok, Barita, mais uma vez, voltando aqui. Muitas autoridades, amigos a todo instante chegam, familiares, pessoas que estão aqui se despedindo. E como disse o Major Marco Carvalho, daqui a pouco, por volta das 16h, 16h30, o corpo vai ser levado novamente para ser velado e só, né, depois, diante de toda uma vasta programação, é que ele vai, pela manhã, seguir para o município de Porto da Folha. O Coronel Vivaldo está aqui, comandante de policiamento da capital. Coronel, isso é uma dor sem tamanho para toda a família militar, né? Sem dúvida, Evanilson. Na verdade, a gente considera isso um atentado contra a ordem pública. Afinal de contas, um representante do Estado, que cuida da segurança pública das pessoas, da sociedade, foi brutalmente assassinado, de forma que não deu a ele sequer chance de se defender. Então, primeiro, nos solidarizamos com a família dele, jovem de 42 anos ainda, três filhos com 24 anos de carreira, com muita coisa ainda para oferecer à sociedade. Ele foi assassinado dessa forma. Então, a segurança pública do Estado não vai parar, não vai descansar, enquanto dermos uma resposta à altura dessa violência que foi feita com o capitão Oliveira. Nós, agora, estamos velando o corpo, mas nossas equipes, nossas unidades, tanto da Polícia Militar, Polícia Civil, nossas co-irmãs, Polícia Federal, Rodoviária Federal, as outras polícias de outros estados próximos, Bahia, Alagoas e Pernambuco, também estão trabalhando no sentido de identificar essas pessoas e rapidamente darmos a resposta. Bom, e já se tem informações de que, o que é natural de quem atua na polícia, mas que o próprio capitão Oliveira vinha recebendo ameaças. Isso foi confirmado, inclusive, por um dos filhos. Todos nós, Evelino, que trabalhamos com esse tipo de ação, nós estamos sujeitos a ameaças, infelizmente. É o risco da nossa profissão. Mas isso não justifica esse tipo de atentado. A unidade que ele estava à frente há muitos anos combatia frontalmente o crime organizado, facções criminosas, assaltantes de banco, pessoal que estoura cash, traficantes de alta periculosidade, enfim, pessoas envolvidas com crimes de alta monta. Então, como eu falei e repito aqui, vamos dar a resposta o mais rapidamente possível. Obrigado, Coronel Vivaldi, comandante do policiamento da capital. E essa é a situação, a gente vai continuar acompanhando a reportagem completa sobre esse cortejo e outras informações. O Jornal do Estado, hoje, às 7h15 da noite. Vareta. Obrigado, nosso repórter, Ivanildo Santana. Parabéns aí por essa matéria. O Jornal do Estado está aí mostrando o que é a realidade que vive o policial brasileiro. Não é só aqui, não. É no Brasil inteiro. E o capitão Oliveira foi soldado da polícia, foi sargento e hoje comandava uma das companhias mais operacionais da polícia, Zé de Panamalita. Amintas, meu conforto aí para toda a família, você que faz parte da polícia militar, nós que fazemos parte da polícia civil, dizemos assim com muito carinho a vocês militares e o Deus o proteja em nome de todos que fazem segurança pública do Estado de Sergipe e o meu programa Tolerância Zero para vocês, policiais militares. Eu tenho certeza que os policiais militares é que agradecem por espaço que a polícia militar teve aqui e temos certeza também que tanto a polícia militar quanto a polícia civil vai se empenhar e vai buscar esses elementos. Vai demorar não, pode estar certo. Sem sombra de dúvida, Barita. Mais uma vez, fiquem com Deus.